O Ministério Público denunciou à Justiça dois policiais civis por envolvimento na morte da ex-amante do goleiro Bruno, Elisa Samúdio. Segundo o órgão, José Laureano de Assis Filho, conhecido como Zezé, foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Gilson Costa foi citado pelo crime de ameaça grave. Os promotores pedem para que os dois sejam apresentados à acusação e que testemunhas sejam novamente arroladas. Se as denúncias forem aceitas, os dois homens podem ser julgados pelo Tribunal do Júri de Contagem.